de arquíferos integranulares na porção leste do Distrito Federal. Os autores são eu, Daiane, a Karen, a Andrea e o Carlos Tadeu. Nessa parte introdutória do trabalho, vamos abordar como o método geofísico elétrico de corrente contínua é uma das possibilidades existentes para a caracterização hidrogeológica de águas subterrâneas, visto que há uma dificuldade eminente de monitoramento direto desses recursos hídricos. E essa é uma informação que futuramente pode ser útil para a gestão de águas subterrâneas no DF, visto que o DF ainda carece desse tipo de informação. E esse método é capaz de nos dar a possibilidade de analisar a profundidade do nível freático, a espessura das camadas do solo não saturada e saturada, como também as características litológicas desses aquíferos. Bom, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial da aplicação da sondagem elétrica vertical na identificação dos horizontes do solo e da posição do nível da água subterrânea nos aquíferos intergranulares. E esse estudo foi realizado na Fazenda Água Limpa, no Distrito Federal, onde foram analisados nove postos de monitoramento por diferentes tipos de solo. A metodologia consistiu em utilizar o método geofísico elétrico de corrente contínua, a técnica de sondagem elétrica vertical e o modelo e o arranjo de Schumberger. Bom, e o equipamento utilizado foi o resistivímetro geopulse para a execução da SEB e a medição da profundidade de água em cada posto de monitoramento. Depois do levantamento geofísico por meio da SEB, houve a construção das curvas de campo e a elaboração do modelo geolétrico, no qual foi analisado morfologicamente tanto as curvas de campo quanto o modelo e a associação com a litologia. Bom, e depois disso foi feita a comparação entre as resistividades nas estações seca e na estação chumbosa. Esses foram os resultados das curvas de campo, nas quais foi destacado o posto de monitoramento 4 e 8, em que teve os maiores valores de resistividade na estação seca e os maiores erros de ajuste. E já na estação chuvosa, esse mesmo posto de monitoramento teve sua resistividade elétrica diminuída e o erro de ajuste foi inferior a 6%. Esses são os modelos geolétricos litológicos. Em destaque, a UPM2, em que, em geral, todos os postos de monitoramento teve a correspondência geofísica com a litologia. A gente pode constatar que a geofísica também funcionou melhor na época da chuva e o nível de água foi encontrado em quase todos os postos de monitoramento, nas camadas em que a resistividade é menor. E também a gente pode constatar que o material litológico é um dos agentes responsáveis pelo teor de umidade e por influenciar na resistividade elétrica maior ou menor. E a gente pode concluir que os valores da resistividade elétrica variam, sim, entre as estações seca e chuvosa e que, provavelmente, esse valor é devido à variação da umidade do solo. Por isso, a influência da estação chuvosa em resistividades menores. E, na seca, os erros de ajuste dos modelos foram muito superiores, impossibilitando a devida análise em alguns postos de monitoramento. E a tendência na redução dos valores da resistividade elétrica foi condizente com a ocorrência dos acríferos intergranulares. E uma das justificativas para a utilização desse modelo geofísico é a rápida amostragem e o baixo custo de realização, visto que essa ampla utilização da técnica geofísica pode ser usada para caracterização preliminarmente dos acríferos intergranulares.